Já brincamos, já rimos, já choramos Agora toca a cara Olhou na minha mãe e disse quero cenoura Olhou no meu pai e disse quero cenoura Me olhou e disse quero cenoura Então ponha, toma cenoura Toma cenoura, leva cenoura, então pega, toma cenoura Cenouradas, são cenouras, cenouradas Vai, ele já dá na técnica, pega Já pegou, mata quem mata Eu quando faço qualquer boda, só entro no chão com camisinha Só encontrar uma mãezinha, vou lhe dar uma rapidinha Não importa se é gorda ou fininha, o importante é que caiu na minha A ninguém tava armado em torta, consegui lhe meter na linha Agora tu pode ser uma bola de Belinho, então pilinha Você, você, aí, você, aí, aí Que pilinho bola de Belinho, que pilinho bola de Belinho Que pilinho bola de Belinho, que pilinho bola de Belinho Que pilinho bola de Belinho, que pilinho bola de Belinho Que pilinho bola de Belinho Ela olhou na minha mãe, disse quero cenoura Olhou no meu pai, disse quero cenoura Me olhou, disse quero cenoura Então cuella, toma cenoura Come cenoura, leva cenoura Então cuella, toma cenoura Come cenoura, leva cenoura, então pegue, toma cenoura Come cenoura, leva cenoura, então pegue, toma cenoura Então pegue, toma cenoura Cenouradas, são cenouras, cenouradas Vai, vai, ele já tá na técnica Pega, já pegou, já pegou, mata quem mata Qualidade infinita